Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sras. e Srs. Deputados. Depois de quase seis meses neste setor desafiante e diversificado, importa hoje, neste Parlamento, fazer um balanço do relevante trabalho que estamos a fazer e do que queremos concretizar brevemente. Começo pelo setor rodoviário, ao reforçar a mensagem que os transmiti em março. No âmbito da componente 7 do PRR, Infraestruturas, todos, mesmo todos, os compromissos e metas assumidas perante as populações, os municípios e a Comissão Europeia continuam a ser cumpridos. Um exemplo, a obra de acessibilidade à zona industrial de Campo Maior, assinada na sexta-feira, e que permitiu cumprir, duas semanas antes do prazo, o compromisso de Portugal ter dez obras da medida Áreas de Acolhimento Empresarial, acessibilidades rodoviárias, com o contrato assinado até ao final do primeiro semestre. Inclui duas obras coordenadas com o Ministério da Coesão. E podemos até vir a ter onze, com a assinatura do contrato para a vida do Tâmega, variante à Estrada Nacional 210 de Loura e Quepasto. Na nossa área, os projetos do PRR estão mesmo todos em andamento. Estamos a concretizar importantes e decisivas obras. Dos 38 investimentos previstos na componente 7 do PRR, temos hoje cerca de 50% com obra em curso ou em fase de contratação. Em março, esta porcentagem situava-se nos 37%. Portanto, passámos dos 37% de investimentos previstos com obra em curso ou em contratação para os atuais 50%. É claro o progresso que tem sido feito nestes investimentos. Mas não paramos por aqui. Vamos ter, na segunda-feira, mais uma consignação de obra, acessibilidades à zona industrial de Riachos, e nas próximas semanas, um no sítio concurso de duas novas obras, da variante da Atalaia na Estrada Nacional 4, e o troço do IP-8 entre Ferreira do Alentejo e Beja. Nestes dois casos, já foram assinadas as portarias de extensão de encargos e estão apenas a aguardar a publicação em Diário da República. A IP está também a preparar o processo de concurso, mais um troço do IP-8 entre Sines e A2, o troço de Relvas Verdes com Cão, que terá um impacto muito significativo na mobilidade das populações e no transporte de mercadorias, numa lógica de promoção da intermodalidade e nas ligações do Interland ao Porto de Sines. Os restantes investimentos do PRR estão em fase de desenvolvimento de projeto, como previsto, aliás. As infraestruturas ligam e servem as populações, ligam e servem as economias locais, regionais e nacional, e neste contexto a ferrovia assume um papel determinante numa transição justa e verde. Sem demoras destaca os últimos desenvolvimentos para a linha do Douro, que ocorreram nos meses de maio e junho. Lançámos a empreitada para a eletrificação do troço Marco Régua, com o valor de 118 milhões de euros. Lançámos o projeto de execução para a substituição e adaptação dos pontos metálicas do troço Régua Pocinho e foi publicado o anúncio para a elaboração do estudo prévio e o projeto de execução para a reabilitação e reabertura do troço Pocinho-Guarca d'Alva para a total integração na rede ferroviária nacional. Este é apenas um exemplo do nosso compromisso alargado. Toda a rede ferroviária será eletrificada ainda nesta década. Estamos empenhados em executar obra na ferrovia, o que é facilmente demonstrado pelo aumento do valor do investimento anual. Para quem acena com o fantasma da perda de financiamento e não execução, podem ficar tranquilos, não corremos esse risco. Neste ano, a tendência de forte crescimento anual do investimento em ferrovia vai manter-se, prevendo-se que a execução registre um aumento de 40% em relação a 2022. São mais de 252 milhões de euros em execução. Senhoras e Senhores Deputados, em resumo, temos mais de 550 quilómetros de linhas ferroviárias em obras, das quais 100 de nova linha. Isto corresponde a mais de 1.500 milhões de euros em obras em curso na linha do Norte, da Bará Alta, Oeste, Évora, Cascais e Algarve. Mas as mudanças não se fazem só nas linhas. As melhorias também estão a ocorrer ao nível do material circulante, com preparação e aquisição de novos comboios. A CP vai reforçar a oferta com 117 novos comboios garantidos simultaneamente pelo menos uma nova fábrica em Portugal. A linha de alta velocidade Porto-Lisboa será o maior projeto de infraestruturas do nosso país. E esta será a mais importante alteração estrutural da nossa rede ferroviária, mantendo-se dentro do que está planeado. Neste processo, já foram lançados dois projetos de consulta pública, referentes à fase 1 do Trouxe Porto-Souro, que fechou na sexta-feira, estando em análise os contributos recolhidos. E outro foi lançado na segunda-feira, voto B, referente a OEM-Souro. Avançamos em obra e em planeamento. Este Governo está, pela primeira vez, a desenvolver um plano ferroviário nacional, definindo a rede que serve às necessidades do país. Um plano ferroviário nacional que sirva efetivamente às necessidades do país. Estão a ser compilados os contributos recebidos durante a consulta pública e está em finalização a avaliação ambiental estratégica. Para os trabalhadores, o que reforça a mensagem de total disponibilidade do nosso lado para o diálogo, para juntos encontrarmos consenso e avançar com a prestação de serviço de qualidade aos passageiros. Recordo que na CP, dos 16 sindicatos, fecharam-se negociações com 15, num processo que esta área governativa acompanhou, quer junto das tuteladas no âmbito da negociação coletiva, quer através da intervenção direta com os sindicatos. Recordamos ainda o caso particular dos trabalhadores dos bares nos comboios. Não estivemos apenas solidários com estes trabalhadores e suas famílias, empenhámos-nos mesmo a resolver o problema causado pela empresa que operava os bares. A CP resolveu o contrato com a empresa e celebrou, ainda em abril, um novo contrato com uma outra empresa para a prestação de serviços de cafeteria-bar nos comboios de longo curso, até ao final deste ano. Um contrato que assegura o serviço e garante o direito dos trabalhadores. Estes trabalhadores, com quem sempre estivemos solidários, receberam em março, em maio último, a totalidade dos vencimentos em atraso. Aguardamos agora um estudo da CP sobre a proposta de prestação destes serviços a partir de 2024, incluindo a possibilidade de integração no universo da CP. Permitam-me também assinalar os desenvolvimentos no setor da aviação. Regista-se uma retoma do tráfego aos níveis pré-pandémicos. Em alguns dias, estes níveis ultrapassam mesmo os valores de referência de 2019. Mas também sabemos que há problemas a resolver e estamos, como é evidente, empenhados em encontrar soluções. Considerando a época de verão que agora começa, a ANAC está a trabalhar com todos os stakeholders de forma a cautelar as ações possíveis para garantir o melhoramento operacional do aeroporto Humberto Delgado no que respeita ao tráfego aéreo e movimentos. Estamos também a terminar a avaliação das propostas que a ANA Aeroportos apresentou na sequência da nossa notificação para apresentar o plano de investimentos para as melhorias operacionais em Lisboa. Este é um desafio complexo. Sabemos que o aeroporto Humberto Delgado funciona no limite da sua capacidade e também por isso qualquer intervenção terá de ser cautelosamente pensada e planeada, minimizando impactos e problemas operacionais. Estamos a trabalhar para que a ANA cumpra as suas obrigações de investimento com maior brevidade, de forma a que o aeroporto Humberto Delgado dê resposta à procura até que a futura solução aeroportuária esteja definida. Quanto às medidas de proteção de ruído, a ANA irá ainda executar e financiar algumas medidas quanto a receptores sensíveis, hospitais, escolas, lares. Também a ANAC está a estudar a implementação das medidas previstas no relatório do Grupo Trabalho dos Voos Noturnos, para reduzir o ruído noturno, que bem sabemos causa grande impacto na vida de quem vive próximo do aeroporto. E mitigar também atrasos de coventos da operação diurna. Ao nível dos heliportos hospitalares nacionais, as áreas governativas das infraestruturas e da saúde formaram um grupo de trabalho que irá fazer o levantamento quer das condições atuais destas infraestruturas, quer também da priorização das ações para a respectiva autorização operacional. Ainda neste setor, gostaria de assinalar dois marcos importantes para a segurança aeroportuária no aeroporto da Madeira. O primeiro prende-se com a adjudicação, no passado mês de maio, do contrato para a aquisição do radar LIDAR e Banda X, um concurso público com publicidade internacional, com preço de base de 4,9 milhões de euros, lançado pela nave em 2022. Este contrato vai permitir, e estes equipamentos, uma melhor leitura das alterações atmosféricas junto ao aeroporto da Madeira, o que dará uma melhor previsibilidade para a definição dos limites de vento neste aeroporto, não revistos há muitas décadas. A segunda é o novo terminal de passageiros a ser implementado no aeroporto de Porto Santo, querendo as condições necessárias ao aumento de tráfego neste arquipélago. Também a TAP está a preparar para o tráfego neste verão, e é precisamente durante o verão que se prevê a publicação do decreto-lei para a abertura do processo de alienação da abertura do capital da empresa, numa perspectiva de maximização da concorrência. Neste âmbito, aguardamos a avaliação da par pública sobre a TAP para a abertura do capital. Temos que a TAP é uma empresa sustentável e com viabilidade, e queremos que fique claro o que não vamos obdicar nesta operação. A salvaguarda do valor estratégico da companhia, a manutenção do OAB de Lisboa, a sua identidade portuguesa, estes são os nossos pontos de partida, e garantimos que a bandeira de Portugal continuará a voar. Senhoras e senhores deputados, passando para os portos, um motor estratégico do Ministério das Infraestruturas, que são pilares fundamentais do desenvolvimento económico do país. Afirmá-mo-lo há seis meses e reafirmo hoje, com profunda convicção, que é o momento para, de facto, ser mais ambicioso nos portos. Os portos portugueses são porta de entrada para a inovação, criação de emprego e competitividade internacional. Segundo os dados preliminares do INE, das 23.485 empresas exportadoras de bens em 2022, 78% exportaram individualmente, até 1 milhão de euros, 20% entre 1 milhão e 25%, e apenas 2% das empresas exportaram acima de 25 milhões. Na última audição regimental, disse que estávamos a ultimar um pacote de medidas que iniciaria um novo capítulo para os portos nacionais. É, pois, o ponto da situação dessa reforma legislativa que aqui faz de forma sucinta. Está em processo legislativo um projeto RCM pedindo aprovar as orientações estratégicas para o setor portuário nacional, a horizonte de 2033, enquanto programa orientador do desenvolvimento portuário para a próxima década. É um diploma chapéu. Com a aprovação destas linhas orientadoras, que no fundo decorrem, essencialmente, dos desafios colocados nos portos e no sistema logístico nacional pelas transições verde e digital, verá vários diplomas que permitiram concretizar as necessárias medidas de modernização. Por outro lado, acaba esta sexta-feira o... estamos a terminar, peço desculpa, o contributo das diferentes comunidades portuárias para o projeto de diploma que estabelece um novo regime jurídico aplicável ao setor. temos, de facto, que adaptar. Tínhamos um enquadramento legal portuário bastante antigo, com leis dos anos 90 e tudo já muito desadequado da realidade de hoje e, portanto, estamos a fazer essas mudanças e depois há uma ligação entre os portos e o eólico offshore e a construção naval e estaleiros que importa também promover. Sabemos bem o valor estratégico destas infraestruturas e estamos empenhados em estabelecer diretrizes abrangentes para o setor que se virão como base para o desenvolvimento dos portos nas próximas décadas. O ano 2022 registrou um incremento nas exportações, 23%, e importações, 31%, face a 2021. No entanto, no último mês de 2022, as exportações e importações de bens registraram algumas variações homólogas negativas, face a novembro de 2022. Estas oscilações podem ter sido influenciadas pelas greves que ocorreram nos portos nacionais em dezembro do ano passado. É por isso evidente que a paz social é um valor essencial. Desde o primeiro dia com o Ministro das Infraestruturas, abrimos um espaço social com todos os sindicatos do setor, reconhecendo aberto e francamente as posições que têm de ser assumidas por todos e procurando sempre encontrar um ponto de equilíbrio entre os objetivos dos trabalhadores e o crescimento e a modernização da atividade portuária. Um dos eixos fundamentais das novas orientações estratégicas é a valorização dos trabalhadores, desde os técnicos administrativos até o pessoal operacional, que se esforçam todos os dias para que os portos sejam operacionais e eficientes. Era fundamental atualizar a tabela salarial única nos portos, acho que não acontecia desde 1999, e assim, por portaria conjunta minha e do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, atualizou-se em 5% a tabela, com efeitos caetorativos a janeiro. Esta medida justa valoriza o trabalho árduo e a dedicação dos profissionais do setor. Por outro lado, permitiu o regresso da paz social, impedir a greve convocada para 25 de maio, garantindo estabilidade e normalidade na operação dos portos. Continuamos igualmente e em conjunto com todos os sindicatos a trabalhar numa solução que proteja e reconheça a especial penosidade do trabalho dos pilotos de Barra, pugnando pelo rejuvenescimento deste tipo de quadros altamente especializados. E demos também os primeiros passos para a revisão do jurismo jurídico, da operação portuária e do trabalho portuário. Este tem sido e continuará sempre a ser o caminho de algo e a total abertura e transparência para discutir todas as questões que envolvem o presente e o futuro dos portos, dignificando os seus trabalhadores. Gostaria também de enfatizar o facto de estarmos a transformar os desafios das metas ambientais que se colocam aos nossos portos em oportunidades para o seu desenvolvimento. Estamos comprometidos em impulsionar a transição energética e a sustentabilidade ambiental, no sentido de atingir as metas definidas no Fit for 55 e também no Plano Nacional de Energia e Clima. Senhoras e senhores deputados, é hoje certo que o projeto do Eólico Offshore se constitui como um dos maiores projetos industriais das próximas décadas. Temos visto um aumento significativo de interessados a investir neste setor e estamos a trabalhar junto de vários parceiros para aproveitar todo o potencial das nossas zonas costeiras para impulsionar esta indústria. Realço, a título de exemplo, a recente publicação de três parcelas dominiais situadas na zona de atividade logística e industrial do Porto de Aveiro disponíveis para a implantação de unidades industriais no setor eólico offshore. Este processo decorre da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento das Infraestruturas Portuárias e da fixação da cadeia de valor deste setor no nosso país, o que irá permitir maior competitividade destes projetos em território nacional. Com diálogo, cooperação e visão estratégica podemos aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios que se apresentam. Queremos transformar os nossos portos em centros de excelência, inovação e sustentabilidade, promovendo o crescimento económico e melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos portugueses. Senhoras e senhores deputados, esta é a área governativa das ligações, onde se inserem também as comunicações, a área com que termino a minha intervenção. As comunicações eletrónicas são essenciais para a sociedade atual e para garantir o acesso a redes de qualidade e garantir o acesso a redes de qualidade é uma prioridade do governo. Existem dois projetos fundamentais para assegurar a coesão territorial do país. falam em concreto do concurso para a cobertura das áreas brancas concretos de alta capacidade e da substituição dos cabos submarinos entre o continente e as regiões autónomas. Em termos de concurso para a cobertura das áreas brancas, como é público, carece de articulação com a Comissão Europeia, uma vez que está em causa uma medida que envolve auxílios do Estado. Neste momento, já temos um acordo de princípio com a Comissão Europeia, aguardamos apenas a formalização do ok da Comissão Europeia e estamos preparados para lançar no dia a seguir o concurso. E estamos a tentar que a Comissão Europeia não demore os dois meses que estão previstos mais um mês de férias a que têm direito, ou seja, que não demorem três meses, mas que respondam com urgência. Estamos a tentar que respondam já, não vemos grandes razões para, ainda por cima, houve processos análogos noutros Estados-membros, tanto há precedentes, não vemos qualquer razão para a Comissão demorar três meses agora a responder. e, portanto, estamos a ver se conseguimos ter uma resposta mais rapidamente. Repetindo, nós temos tudo pronto para lançar o concurso. Outra das prioridades é a ligação com as razões autónomas ao nível dos capos submarinos. O Governo, através da IP, está a finalizar o procedimento de contratização pública para que seja garantida a substituição desta importante infraestrutura o mais rapidamente possível. Ainda ao nível dos capos submarinos, a nossa intenção é maximizar o potencial associado à localização geográfica estratégica de Portugal para criar as condições necessárias a grandes investimentos tanto em cabos como em centros de dados que possam alojar e tratar dados transmitidos através desses cabos. Estas infraestruturas são o cerne da economia digital com um potencial enorme de criação de emprego qualificado no nosso país. Temos plena noção de que vivemos tempos decisivos para o futuro e é por isso que é nisso que o Governo está empenhado. Os investimentos que idealizamos hoje nas infraestruturas vão desempenhar um papel de enorme importância para as gerações presentes e futuras, para o desenvolvimento económico, para o papel de Portugal no contexto internacional. As obras em curso por todo o país deixam isso bem claro. Agradeço a vossa atenção e estamos agora, como é evidente, à inteira disposição para os crescimentos que entenderem relevantes. Muito obrigado.